Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar de speedruns que se não fossem filmadas, ninguém acreditaria que de fato aconteceram. Pois é, são speedruns umas bem interessantes, outras um tanto memes demais. Então vamos falar dessas speedruns estranhas aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, muita gente maratona os vídeos, não é inscrito. Tipo, é muita gente mesmo, então deixa aquela sua inscrição aqui, você que acompanha os vídeos, e deixa seu like também, e vem comigo pro vídeo. Quando sua mãe chega pra você e fala, moleque, para de jogar e sai um pouco de casa, aí o que você faz? Exatamente, você vai fazer igual o Easy Speasy fez. O canal aqui, ele zerou, fez uma speedrun de Cuphead, ao mesmo tempo que ele subia uma montanha. Altas ideias, né? A montanha em questão que ele subiu foi o Monte Mansfield, que tem mais ou menos ali, um quilômetro de altura. Um monte bem chatinho de subir. Pra ele conseguir fazer esse feito, óbvio que ele precisou de ajuda de alguns amigos. Onde, por exemplo, um amigo usava uma mochila, e colocava, colava o notebook na mochila. Aí, esse amigo ia na frente, enquanto ele ia subir na montanha, e jogando, vendo o notebook preso nas costas do amigo. Em muitos momentos, por exemplo, o amigo ia limpando o caminho pra ele, pra ele não tropeçar, ou não passar por nenhum tipo de coisa ali. Mas é óbvio que em vários momentos, ele precisava ir lá, pausar o jogo, pra subir algumas partes que eram bem cheias de obstáculos. Afinal, o cara tá subindo uma montanha, né? Mas, enfim, ele conseguiu fazer esse feito, ele subiu a montanha, e levou umas 8 horas pra terminar o Cuphead. Pois é, ele encontrou ainda uma casinha lá na montanha, onde eles pararam e continuou fazendo speedrun. Afinal, ele ainda tava subindo a montanha, né? Mas, imagina, né? Pelo menos, fez um baita de um exercício físico enquanto fazia uma speedrun. Maravilhoso, né? Pois é, eu só acho que seria uma ideia muito interessante ele fazer isso jogando Celeste. Afinal de contas, é literalmente um jogo sobre subir montanhas. Sei lá, vai que ele faz isso um dia. Cara, existe toda uma questão no cenário de speedrun se você conseguir, nem que seja um milésimo de ganha-tempo em um determinado jogo. E os caras, às vezes, fazem umas paradas totalmente forainha da caixa pra conseguir esse feito. E a gente vai comentar aqui de um speedrun ali do jogo do Batalha da Feira do Biquíni, lá do Bob Esponja, na versão de Xbox. O que acontece? As speedruns desse jogo feito no Xbox, elas possuem uma certa diferença em questão de loading, dependendo do drive do Xbox da pessoa. Existem quatro versões de drive da pessoa, sendo que a versão da Samsung é a versão com maior velocidade. E existem duas versões, o drive A e o drive B da Samsung. E o que acontece? Bem, você usando um determinado tipo de drive, isso vai carregar mais rápido algumas coisas do jogo e, obviamente, vai fazer você ganhar tempo. Acontece que eles acabaram descobrindo que existe essa versão B do drive da Samsung, que é a versão mais rápida de todas pra você zerar a Batalha da Feira do Biquíni. Só que tinha um pequeno problema. O jogo, ele possui uma espécie de glitchzinho que você usa ao você ficar apertando start e voltando pro jogo. E isso permite, por exemplo, o personagem atravessar mapa, atravessar obstáculos, clipar pela parede mesmo. E isso é muito útil. E aí tinha um grande problema, porque ao mesmo tempo que se usava esse drive B da Samsung, que deixava as coisas mais rápidas, por deixar as coisas mais rápidas, era muito difícil você fazer esse bugzinho aí de ficar apertando o start. Ele funcionava de uma forma muito inconsistente. Então, por um ponto que você ganhava tempo nos loads, você perdia um tempo massivo, porque você não conseguia executar isso com a maestria, né? E era um negócio muito recuente no jogo. E aí acontece que um cara colocou um recorde de speedrun no site e ele foi negado pelo fato de que, neste recorde, ele tinha toda a velocidade dos loads e ainda conseguia executar este bugzinho do clipe do Bob Esponja. E aí a galera achou muito estranho, ele falou, como ele conseguiu fazer os dois? E a princípio, a speedrun desse cara era legítima. E aí, depois de muito pensar, muitos teorizaram sobre o hardware, o cabo flat que conectava o drive, por exemplo, de CD ali dele, podia ter alguma coisa que estava danificada e só funcionava especificamente no console dele. Até que um grande speedrunner aí teve a ideia, ele pensou, peraí, se o cara usa um CD, provavelmente esse CD deve estar bem surrado, deve estar bem zoado e teve a brilhante ideia de sujar o CD. Por exemplo, sim, pegar a sua mão e passar no CD até ele ficar todo sujo. Dá até um pouco de nervoso, mas acreditem, funcionou. Na verdade, eles descobriram os melhores pontos para você sujar o CD, desta forma, conseguir fazer o jogo ter loads mais rápidos e ainda conseguir executar o bugzinho do pause. Inclusive, isso daí, né, girou aquele meme da galera usando ketchup no CD. Isso porque a galera tentou de várias formas sujar o CD para conseguir isso e o ketchup foi uma dessas formas. Só que não, não funciona usando ketchup. Você precisa simplesmente marcar o CD com o dedo, porque se você sujar muito, o Xbox simplesmente não lê o CD. Então é isso, né? Para a speedrun ser feita o mais rápido possível do jogo do Bob Esponja, na versão do Xbox, é necessário ter o CD sujo e um drive específico da Samsung para você ganhar o melhor tempo possível e assim fazer essa speedrun. É muito louco, né? Existem esses speedruns que são tão, mas tão inúteis que você nem acredita que uma pessoa pensou em fazer isso. E aí você pensa que tem um monte de pessoas que já fizeram isso. E até eu já fiz isso. Eu não tenho vergonha não, mas eu fiz. Existe uma categoria no Minecraft que você pode fazer bem. Uma speedrun que você precisa pegar um determinado item o mais rápido possível. E existem vários itens. O mais clássico ali é o diamante. E existe uma seed no jogo que você já spawna do lado de um baú com diamante. Para quem não conhece muito o Minecraft, o mapa é gerado totalmente aleatório. Mas se você tiver uma seed, que é um conjunto de palavras, números que você escreve antes de você criar um mapa no jogo, esse mapa vai ser sempre igual das pessoas que digitarem esse código, essa seed. Então quando você digita essa seed, você spawna justamente do lado de um baú. É, pois é. E aí você tem que ser o mais rápido possível para você girar, abrir o baú e pegar o diamante. E é isso a speedrun. Pois é, eu fiz em menos de um segundo, 900 milésimos. E eu estou lá embaixo do ranking, tem uns caras que fazem isso muito rápido. É uma competição de quem é mais preciso com o mouse, porque é muito bizarro isso aqui, velho. Eu nem sei porque eu fiz essa speedrun, eu acho que eu estava meio à toa na época. Bem, uma das coisas que ficou bem clássica lá nos Nintendo da vida foi o Mi Maker. O Mi é basicamente o seu avatar em 3D, onde você pode customizar e criar ele a sua cara, ou a cara que você quiser. É um criadorzinho de personagem, tá? E, você já sabe onde eu estou chegando, né? A galera começou a fazer speedrun de criar personagens no Mi Maker, velho. Meu Deus do céu. Bem, o mais clássico que ficou conhecido foi criar o Peter Griffin, né? Lá do Family Guy, no Mi Maker. Os caras conseguem fazer isso, tipo, muito rápido. Em 12 segundos, os caras criam isso aqui, mexendo nos menus. Mas é óbvio que isso não ficou limitado apenas a fazer speedrun do Peter Griffin. Nós temos, por exemplo, o Obama por cento. Onde você tem que criar o avatar. Não tem como falar disso, hein, velho. Onde você tem que criar o avatar do Barack Obama. O mais rápido possível no Mi Maker. Né? Fizeram o speedrun, por exemplo, do The Rock. Você tem que criar o The Rock dentro do Mi Maker. E, cara, a imaginação é infinita dos caras, velho. Quando você pensa, tem um famoso dos caras criando no Mi Maker. É bizonho, tá? Mas, né, tem gente pra isso. E os vídeos são até bem visualizados, cara. Por incrível que pareça. Uma das coisas que a galera fala muito e brinca muito na internet. É que, basicamente, se existe um eletrônico. Ele automaticamente tem que rodar o Doom. E a gente já viu isso diversas vezes. Por exemplo, Doom rodando em calculadora. Doom rodando em impressora. Doom rodando em um teste de gravidez. Que falaram que é fake isso aqui. Pelo que eu vi. Era simplesmente um vídeo que rodaram dentro. E não é uma gameplay. Mas, enfim. Vocês entenderam a pegada. E aí, cara. Vocês acreditam que é possível jogar Doom pelo Tuitão? Cara. Criaram. Uma forma de você fazer isso. Basicamente, você digita os comandos. E ele gera, né? O perfil gera pra você. O trecho de uma gameplay. Então, era possível. Você ia lá, né? Tem uma lista de comandos. E você vai e digita esses comandos. E o perfil vai gerar um vídeo pra você. E é óbvio que. Se dá pra jogar. Dá pra fazer speedrun. E os caras fizeram o speedrun do negócio. Usando apenas comandos. E o record, né? Foram recordes separados. Por fases. E o record ali da primeira fase do Doom, por exemplo. É feito em 16 segundos. Pra efeito de comparação. O record mundial dessa fase. É de 8 segundos. Então, foi tipo. Nem 10 segundos de diferença do record mundial. Normal de Doom, né? Sem ser esse modo aí. Pois é. Olha onde que os caras rodam Doom. E os caras fazem speedrun desse negócio aí, né? É maravilhoso, né? Enfim, meus queridos. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no Popovs. E tchau.